Ai, Marcela, você perdeu a graça, porque agora vai ficar lambendo o saco dela lá e vai largar seu grupo de lado. Um beijo, que eu tô em outros grupos. Olha aí, a Carla querendo me botar contra você, Marcela, é, Felipe. Cuidado com esse bicho. Olha esse jogo de estar colocando gente contra gente. É o jogo que eles fazem na internet, ele e a outra. Quer dizer, o grupo, né, em si. São o grupo deles, das Gorgia Gang. Ele quer fomentar o ódio. Ela quer material pro grupo dela. Mulher, ou castrado, como prefere ser chamado. Você é chacota pra todo mundo, você é... Que ridículo essa bicha querendo ficar fazendo intrigazinha na internet. Que ridículo. E querendo humilhar a Céssica passada. É um povo que não tem nada, não posta nada. É o dia inteiro procurando saber da vida dos outros. Falando o mal da vida dos outros. E inventando situações que não existem. Deus me lhe, sangue de Cristo, nunca mais, nunca mais. Esse povo aí com energia pesada, gente pesada, pra bem longe de mim. Bem longe. Nunca mais, sangue de Cristo. Tomei um abuso disso. Desse povo nojento. É um povo que não tem nada, não posta nada. É o dia inteiro procurando saber da vida dos outros. Eu também achei isso. Tipo, um abuso. É constrangedor. Você tá dormindo, você se acordar e inventar várias histórias. É unir pessoas pra inventar histórias. É unir coisas. É constrangedor. Mas ele gosta de praticar abuso porque vocês são bem de fracas. Scarlett, você. Marcela Evelyn também é bem manipulável. E todas as vezes, sim, é uma pessoa pra atacar. Nunca elas são felizes. É uma gangue, né? É uma gangue. Elas estão ali. Tem o grupo e tem o grupo da gangue. No grupo da gangue, elas se reúnem pra atacar alvos. Eu participei, assim, por entrar, mas eu não falei nada. Mas tem o grupo da gangue, que é pra atacar alvos. O grupo é criado. E o fundamento do grupo tem um grupo em cima, que é o grupo da gangue. Mas ele gosta de praticar abuso porque vocês são bem de fracas. Scarlett, você. Marcela Evelyn também. É uma gangue, né? E querem ficar falando mal. Querem denegrir, segregar a nossa vida, o trabalho que a gente faz. Isso não é normal. Quantas humilhações a Scarlett já não passou na mão da Carla. Puxa, quem é Carla no meio da gente? Quem é Carla na filha do pão? Ligou agora, na internet, nos grupos, aí viu um monte de mente fraca, volúvel, né? Aí quer se fazer. Quer dar lição de moral. É, são loucas, são doentes, mulher. Elas não tinham que me defamar, né? Fizeram essa jogada aí. Como se eu precisasse de alguém aqui, que eu tô passando fome. E precisasse de alguém pra vir pra cá, pra Itália. Isso tudo foi pra sujar a minha imagem, né? Elas saíram como suja. Bom, minha vida tá aqui, todo mundo sabe. Eu posto 24 horas. Elas são sujas. Suja, 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 suja. Além disso, se você acredita em Deus, você sabe muito bem, Antônio, que é verdade isso que eu tô lhe dizendo. Não podia falar em Deus no grupo dela, porque se falasse em Deus, aparecia centenas de demônios que ela botava. Era só coisas contra, coisas que fossem contra. É horrível, muito constrangedor. São doentes. Esse daí são pessoas doentes. Como se ela tivesse uma profissão superior, né? Elas têm um ódio muito grande, viu, da gente que mora na Europa. Passado, ele tá com ódio da Céssia, né? Meu Deus. Nem conhece a bicha, amor, né? Viu pela internet, quer fazer uma intimidade que nem existe, né? Gente, é um favor que me fazem. Traveco enchendo o saco, no privado, pedindo pics. Mandando foto, vídeo, sem ser solicitado. Pelo amor de Deus. Traveco é peso. E ele fala assim, como se conhecesse todas nós, pessoalmente, né? Como se fosse intimíssimo. Forçando... Eu achei ele tão forçado, querendo forçar a intimidade, ó. Gente, é um favor que me fazem. Traveco enchendo o saco, no privado, pedindo pics. Mandando foto, vídeo, sem ser solicitado. Ai, gato, que mia! Eu não tenho ódio, não. Só não quero encher o saco no meu privado. Todo mundo fala isso, que ela enche o saco no privado. Você tem ódio de todo mundo, Carlo. Você é uma pessoa completamente infeliz e frustrada. Não tem ódio de um homem que me fez nada, não matou ninguém da minha família. Né? Então, não tem por que ter ódio de acesso. Graças a Deus, eu não conheço, né? Eu tenho até vergonha de falar que eu converso com um travesti. Pelo WhatsApp. Vocês, pra mim, são palhaços de circo. Servem para a gente se divertir. Ou vocês acham que... Ninguém acha travesti, inteligente, Bonita. Ou exemplo de pessoa. É só que avisa pra ele que aqui é grupo de trans e travestis. E vocês têm que ser respeitadas. Não é grupo de veadinho. Grupo de veadinho, se ele quiser, ele participa de grupo de veadinho. E aqui vocês têm que ter respeito. Porque o grupo é de vocês. Nós estamos aqui de intrusos. Não era nem pra gente estar participando. Graças a Deus, eu não conheço, né? Eu tenho até vergonha de falar que eu converso com um travesti. Pelo WhatsApp. Vocês, pra mim, são palhaços de circo. Servem para a gente se divertir. Ou vocês acham que... Ninguém acha travesti, inteligente, Bonita. Tá vendo? Não era nem pra ela estar aqui no grupo. Ela entrou no nome de querer denigrir vocês, sabe? De querer pisar, de querer esculachar. Acho isso ridículo. Isso é de uma pobreza de espírito imensa. Ai, me poupe. E agora vai ficar assim, né? Recebendo mensagem lá, reenviando mensagem pra jogar no grupo daqui. Ai, tá vendo? Não era nem pra... Mas daí você vê a frustração desse ser, né? Isso tem um ótimo babado. Olha só. Você viu como é que eu tirei a máscara dele? Ele começou querendo humilhar as carlets. Lembra que dizia que mandava dinheiro pras carlets? Depois parou de mandar porque as carlets estavam com cirrose. Ele lançou aí maldição sobre as carlets em grupos, dizendo que a bicha tava com câncer. Esse negócio de trans, negócio de travesti, o que que tá fazendo nos grupos? E que basicamente, 80% do grupo é travesti e é trans. Sabe? Então, vai... Não sei, não orna. Esse negócio de trans, negócio de travesti, o que que tá fazendo nos grupos? O bicho ainda se humilhando, né, mano? Pedindo dinheiro pra isso. Que nojo. Ah, mandava dinheiro não, né, mano? Mandava dinheiro pra comprar uma bebida, pra comprar um lanche, pra... Isso não é mandar dinheiro. Isso não é nada, imagina. Mandar dinheiro é mandar dinheiro. Sabe? Mandar pra um lanchinho, mandar pra uma coisinha, pra alimentar a bebedeira dela, pra ele poder ter material, pra ele poder... Sabe? Gente, até pela voz, você vê, né, que o timbro da voz dele, ele tá um pouco alterado, ó. Ele tá espumando de ódio. Sabe, Amorim Ferreira, você é um louco. Você acha que é um repórter, você acha que é alguém, você se acha famosa. A gente dá risada disso tudo. Continue gerando conteúdo, porque, vou te falar, eu adoro o seu conteúdo. E você tem que concordar, eu adoro bizarrice. Vocês são seres bizarros, mitológicos. Tem público, tem muito público pra isso. Eu te garanto. Você tá no caminho certo. Vocês são seres bizarros, mitológicos. Nós somos, nós somos travestis e somos assim. Aceito. Nós existimos e você vai ter que nos engolir. Graças a Deus, eu não conheço, né? Eu tenho até vergonha de falar que eu converso com um travesti pelo WhatsApp. Vocês pra mim são palhaços de círculo. servem para a gente se divertir. Tá vendo o que é que ela acha sobre travesti? Só que ela não sabe que travesti também foi gay. Que travesti também foi homem. Ela não sabe disso. Ela acha que travesti é uma coisa de outro mundo, que é um lixo, que é um nojo. Mas não é assim. Ela é homofóbica. ela mesmo tem homofobia. Ela é doente, né? Mulher é frustrada e no fundo ela se sente atraída pelos travestis, viu? Graças a Deus eu não conheço, né? Eu tenho até vergonha de falar que eu converso com um travesti pelo WhatsApp. Vocês pra mim são palhaços de círculo. Servem para a gente se divertir. ou vocês acham que a gay acha travesti, inteligente, bonita ou exemplo de pessoa? Elas são tão bobinhas. A gente só mostra aquilo que a gente quer mostrar, querida. Elas não sabem de nada da minha vida, infelizmente. Aí a gente olha, a gente vê o tipo da pessoa que está falando isso, né? Que a realidade é bem diferente, né? Passada. Mas eu sempre quis que ela chegasse nesse ponto aí, ó. Porque esse é o verdadeiro, a verdadeira face dela. Que ela usava uma máscara, você sabe, né? Eu tenho pra mim que tem alguma coisa muito suja por detrás disso. Eu tenho pra mim que tem uma coisa muito suja não me convenceu, não. Eu quero distância desse povo. Distância. Tem alguma coisa muito suja por detrás disso. Olha, bicha, quero não ser melhor que alguma prostituta. Olha, bicha. Mona, até porque se ela fosse entrar no ramo, ela ia passar fome. Não tem agência, não tem nada. Sabe? Entraram numa de denegrir vocês mesmo, de tentar menosprezar, tentar destruir. E elas agora tão dando a carta na mesa do que elas realmente são. Sabe? Ele mandava dinheiro pra Scarlett com a esperança que Scarlett pegasse alguma doença. Ou pra destruir a Scarlett. Né? Que ele mandava alcoólicos, coisas alcoólicas pra ver a Scarlett destruída. Ele amava esse tipo de coisa. Jogar com as pessoas, com a vida das pessoas. por isso que ele dava pix, que sabia que ela ia beber. Ele passou um tempo dando... Não, ele mandava dinheiro pras Scarlett, beber pras Scarlett, ficar bêbada e fazer bacharias em grupos. Pra isso é que ele mandava dinheiro pras Scarlett. Ficar humilhando ela com essas coisas horríveis aí que eles jogam dela. Passou um tempo dando dinheiro pra ela beber bem muito. E esperando ela ter a doença. Entendeu? Babado, né? Isso? Passada. Como é que a pessoa chega a um limite desse, dar dinheiro pra ver a pessoa morrer? Pra ver a pessoa pegar alguma doença? É o ser humano ababado, viu? É uma espécie de ser humano que eu quero distância. Ah, mas aí eu quebrei a cara de muitas. Ai, mas ainda tem tanta coisa pra acontecer, viu? Elas? Mentira, ele não mandou mais dinheiro pra ela porque ele não tem condições mesmo de mandar. mas a intenção dele era fazer as caras de bebê até morrer. Não é preconceito, é recalque, entendeu? Porque quando você é uma pessoa que se diz em um lugar e você vê uma prostituta muito melhor do que você na vida, muito negro melhor do que você na vida, um nordestino, você não aceita. Entendeu? pior, porque aí você entende que você é menor e que isso só depende de você, querida. Não, ele mandava dinheiro pras caras, de beber pras caras, de ficar bêbada e fazer baixarias em grupos. Pra isso é que ele mandava dinheiro pras caras. Ficar humilhando ela com essas coisas horríveis aí que ele joga. Eu quero mais desespero. Mano, a bicha fracassou até num grupo de WhatsApp de travesti que é a única coisa que ela luta tanto pra manter dos bichos unhas e dentes aí, ó. assim, é muita energia em cima, depositando em cima desse grupo dela aí, ó. Passada. Imagina essa coisa desarticularizada na vida, tudo mondronda. Entendeu? Querendo ver a gente brilhando pra lá e pra cá. Ela tá com ódio da Edilson viu agora. ela tá com ódio barbado. Ele queria estar numa live fazendo sucesso, fazendo áudio, mas é desarticularizado. Quer holofotes também, quer aparecer. Aí vem falar de ruga, sabe o quanto que me interessa ruga? Vai. Me ocupa a ruga. Tenho mesmo e vou ficar bem velhinha e mais feliz. Ai, bicha, quem é que quer confiança de travesti mendigo? Ela tá com ódio do Edilson, ela tá com ódio de mim? Ah, deve tá lá, ó. Você vê que todo mundo sumiu, ó. Marcela sumiu, o GP sumiu, elas não mandam mais nada, tá tudo no grupo da Marcela. Entendeu? É o sonho dela, Mona. Bicha, o sonho dela era estar nessa live com a senhora hoje, viu? Juro a você. Você pode ter certeza que ela daria um braço pra ter sido convidada. Olha, surreal, porque eu já tenho tanto tempo no grupo, né? Quando teve a formação do Fujiko antes e depois a outra formação do Fujiko e nunca teve nada assim igual, sabe? Que a pessoa entrasse de uma maneira e de repente se revelasse uma coisa tão mesquinha, sabe? Tão pouca. tão assim, ai, você não tem que vestir um personagem 24 horas por dia, isso é ridículo, sabe? E ela tava vestindo esse personagem o tempo todo e agora se revela isso daí, ó. Burra. Burra. Isso foi um choque pra ela, né? Ver uma transsexual que ela disse que eu sou um castrado, que eu fiz uma reversão periana, que nem pra isso que a família dela é de que ela diz que é médica. Não sabe saber o que é uma reversão periana. quando eu postei os vídeos do carro, aí ela morreu. Ela quer ser a melhor, ela quer ser exclusiva, ela quer ser rica, ela quer ser a melhor de todas. Só que ela não entende que uma nordestina, entendeu? Uma travesti, uma transsexual, uma resignada de lá do nordeste, venceu, ganhou, ultrapassou ela com a juizinha de viagem. eu fazia isso. O que a Carla quer com esses papos, mona, de reversão? O que interessa isso pra ele? A senhora lembra quando a senhora tava aí toda dando um conselho pra ela, pra ela sair da depressão, pra ela sair, pra ela procurar alguma coisa melhor na vida? Eu falei, bicha, essa bicha não vale nada. eu sinto o cheiro de longe. Isso é a morte pra elas. tchau. 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 Tchau.